Aqui está Shane Kauane, ele vai entregar a medalha de honra ao mérito ao nosso apoiador oficial aqui, representando o Péra no Mar, o Alê! Por favor! O cara que apoia o surf também. O apoia mesmo o surf, sempre apoio desde a segunda etapa do ano passado. Ele que deu, inclusive, o upgrade para a gente buscar mais apoio. E eu só tenho a agradecer. Um abraço!